Menos burocracia e mais agilidade na hora de exportar. É o que oferece o Portal Único do Comércio Exterior. Desde março, as exportações que saem do país de avião já podem ser feitas pelo sistema. Agora, o portal passa a registrar também as vendas para o exterior que deixam o Brasil pelo mar ou por rodovias. O Portal Único do Comércio Exterior elimina a necessidade de apresentação de alguns documentos e reduz as etapas e exigências para exportar. Em média, uma carga leva 13 dias para sair do país. Com o portal, esse tempo vai ser reduzido para 8 dias. O Portal Único do Comércio Exterior pode ser utilizado para as exportações no modal marítimo e rodoviário. Com isso, se facilita de maneira significativa o processo de exportação, levando a exportações mais rápidas, mais baratas e mais eficientes. Por enquanto, o uso do portal para as exportações marítimas e rodoviárias vale para o Porto de Santos, que é responsável por um terço de todas as exportações feitas pelo mar, e para as unidades aduaneiras em Uruguaiana e Foz do Iguaçu, que respondem a 50% do que o Brasil exporta por meio rodoviário. Em valores, mais de 50 bilhões de dólares de exportações podem agora se beneficiar de processos mais simples, rápidos e baratos. Até o final do ano, 100% das exportações devem ser feitas por meio do portal. Espera-se uma redução em 40% no prazo de exportação, e a consequência direta disso é diminuição de custo e aumento de competitividade. Obrigado. Obrigado.